Nossa, calma, 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 quase que eu morro Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal e você é quem? Eu sou a Maricila Noel Não, nada a ver Sonhar mais um sonho é possível Gente, é o seguinte, tô aqui com a Maria hoje, porque voltamos, né, com os nossos quadros de 24 horas Hoje, como se eu não me parecesse É verdade, ela tá aqui todo dia, né Porque a gente voltou com os nossos quadros de 24 horas Pra quem não sabe, quem não acompanhava o canal antigamente Eu e a Maria, a gente fez um quadro aí com vários vídeos de comendo comida versus Sempre, a maioria das vezes era eu ou ele que se ferrava Era eu, Gilmar Maria, eu me ferrava muito mais Gente, vou te explicar É uma questão de sorte Porque assim, comida vermelha versus comida azul Aí você chega no mercado e fala Pô, comida azul é legal Mas o que que tem de comida azul? Nada É a gente fazer o quê? Miojo de corante Ela passando fome Mas, por exemplo, teve uns que nós dois se deu bem Tipo, preta e branca Tinha chocolate pra você, chocolate pra mim, bolacha pra mim Mas eu fiquei mais mal, sabe por quê? Porque eu queria os seus doces que mais tinha, tinha mais branco É verdade Mas a gente gravou marrom Era preto, não marrom É verdade Mas a gente já gravou marrom e laranja E você ficou com marrom Nutella, bolacha, tudo Eu fiquei com laranja comendo o quê? Cenoura Mas dessa vez, quem vai se ferrar é essa coisinha É eu, certo? Porque a gente fez um último vídeo de escola particular e escola pública Fiquei com a escola particular e a Maria com a pública E agora a gente vai trocar E eu vou me ferrar um pouco Vocês já viram aí no título comida fria versus comida quente Quando eu digo comida fria É congelada É gelada É, tipo assim, pizza A pizza você precisa colocar no forno Ela fica boa Fijinho derretido você come Eu vou ter que comer ela do jeito que ela vem, ó A vida, assim Congelada Hambúrguer também e várias outras coisas Mas Maria, vou te falar uma coisinha Coca-Cola é melhor quente ou gelada? Você entendeu? Maria, é o desafio Não, eu quero ficar gelada Você só vai se ferrar na do refri É, o refri é também Entendeu? Mas do lâmite, tipo, vai ter o lâmite lembra que você comprou Certo, ele vai tá quente Normal, quente Não vai, não fervendo, entendeu? E o meu vai tá gelado E várias outras coisas Tipo arroz, feijão e bife Melhor comer arroz, feijão e bife quente ou gelado? Óbvio que é quente Então é isso O vídeo de hoje vai ser um 24 horas A gente vai passar o dia todo Só comendo comida gelada versus comida fria No caso, porque eu só... Não, comida gelada versus comida fria Muito bom! E é isso, então já deixa o like Se inscreve no canal aí também Vai aí embaixo, se inscreve no canal Porque a gente tá rumo a 6 milhões de inscritos Manda pra todo mundo no meu canal Se você for da família Step for Haters, bro! Pega o link do meu canal e manda pra todo mundo Pra se inscrever lá, tá bom? Posta no Facebook, no Instagram, no Twitter Nós tamo junto E é isso Vamos pro vídeo agora Valeu, falou e tchau! Lembrando que tudo que a gente for beber Eu acho que a Maria tá na desvantagem Porque tudo eu bebo gelado Ou não, né? Porque imagina, a gente vai beber um café Não, mas tipo, tudo é refeição Se você quiser beber um refri Se você quiser beber uma água A minha vai dar gelada Mas se você quiser beber um café, por exemplo Não gosto de café Então tá bom Mas se fosse beber um café Eu tava ferrado Porque eu ia ter que beber que ela tá gelada E você beber café quente Nossa primeira refeição do dia, né? Como a gente tá aqui já pra almoçar Vamos comer um Hackett Fagmott! Quem não sabe é aquele hambúrguer congelado Vou confessar que eu dei um pouco de sorte A gente acabou deixando ele na geladeira E não no freezer Só que, ou seja, eu vou esquentar o meu e eu vou comer o meu mesmo É, não tá congelado Entendeu? Então não vai tá aquela pedra de gelo Mas mesmo assim vai tá gelado Não, vai tá horrível Não, não vai tá muito ruim Vai tá gosto de carne crua Não, tem noção disso Carne crua Não, porque eu nunca comi Então tá bom Vamos abrir os nossos aqui O meu já tá pronto É isso Não, espera eu pra comer Não, vou esperar Gente, olha isso aqui Pão, beleza O queijo Tá com pedrinha de gelo É, mano, é congelado Olha aqui Com pedrinha de gelo no hambúrguer mesmo Ah, mano Gente, o cheiro, o cheiro é gostoso Tem cheiro de hambúrguer Isso aqui Mas bem gelado Coloca na caixinha Certo? E aí você coloca Três minutinhos Não, peraí Faz assim, Mariel Porque é mais fácil Fica pra vocês também Que vão fazer lanche instantâneo Coloca na caixinha assim Certo? Abre a caixinha Tira o pão Deixa lá E assim Porque aí o queijo derrete bonitinho Fechou? Não, três minutos Três Zero Zero Liga Três minutos pra o da Maria ficar pronto E o meu Já tá pronto Beleza Então é isso Tá, lanche da Maria pronto Eu acho que o seu queijo Tinha que ficar um pouco menos Né? Eu botei muito Tal Mas Mas tá muito quente, Maria Juro, penha mão em cima Três segundos Desafio, vai Um, dois, três E aperta Três segundos Tá quente, não tá? A Maria pausou Faltando um segundo Beleza, vamos organizar agora Pra gente já comer Da Maria derretidinho E o meu geladinho Maria com o lanche dela quentinho E eu com o meu lanche geladinho Vai, Maria Dá a primeira mordida a você Hum Meio duro, né? Tá quente demais Tá muito quente Agora roubei o meu, então Ai, ficou ruim Não, gente Vou mandar a real Não tá ruimzão, zão, zão não Que tanto que eu tô comendo Mas tipo Pensa quando você compra um lanche Em algum fast food E o lanche tá super gostoso E aí você deixou o lanche fora da caixa E ele ficou super gelado A diferença é que esse lanche Que ainda tá super gelado Ele já foi quente, né? Ele já foi feito Esse aqui nunca foi feito Ele basicamente tava congelado Só que comer a coisa congelada É impossível Que é duro Que nem uma pedra Mesma coisa que eu mordei isso aqui, ó Não tem como comer Mas pelo menos Tá gelado Mas dá pra comer, entendeu? Porque ainda tá molinho Ó o pão, ó Vou apertar pra vocês verem Ó Tá vendo? Ó Ó meu dedo embaixo Tá mole Só que tá gelado, então Tá meio ruim, né? Mas melhor do que nada Do que passar fome durante o dia Já o da Maria Tá devorando aqui E nem uma dragavéia Eu coloquei muito tempo E o dela deu uma endurecida Mas, gente Ele tá muito mais gostoso que o meu Eu prefiro o lanche meio duro Por conta do que Colocou muito tempo E derreteu Do que, né? Molinho E gelado Mas é isso Nossa primeira refeição A gente tá fazendo aqui agora E pra mim não tá bom não Mas também não tá horrível Sabe? É uma coisa que dá pra comer Tá A gente vai tomar um refri agora Basicamente vou colocar o meu no copo Tá gelado, ó Gostoso, geladinho Agora a gente vai colocar o da Maria Não pode, não Eu tô gelado Você quer tomar um refrizinho agora? Não, ó Eu só vou colocar o seguinte, gente Dez segundos Porque já vai ser muito rápido, certo? Enquanto isso Vou tomar no meu refrizinho Geladinho gostoso Vai, Maria Ruim Saiu todo gás Saiu gás? Ah, eu queria tomar só pra experimentar Saiu besta Sai daqui Nossa Tem que beber tudo? Não, bebe o que você quiser É 24 horas comendo Não é um obrigatoriamente comendo Se você quiser ficar o dia inteiro sem comer nada Você fica Só que tipo Eu prefiro comer algo gelado Porque não comer e passar fome o dia inteiro Tá horrível isso Tá ruim? Não, óbvio Refrigerante quente Mas assim Eu me ferrei no hambúrguer A Maria se ferrou no refri É a vida, né? Dando troco nas pessoas Eu tô aqui no quarto assistindo série Me dá uma vontade de comer doce Só que tá quase começando a chover Eu fiquei com preguiça de sair pra comprar sorvete Eu lembrei que hoje cedo Eu comprei um geladinho E eu não chupei esse geladinho inteiro Um pote pra geladinho Porque geladinho é comida gelada, né? Porque a comida gelada tá só comigo Oi, tio, bro Não sei porque eu tô comemorando, né? Comida gelada comigo A gente vai comer pizza Eu comer pizza gelada A gente vai comer arroz Tem que comer arroz gelado Então eu tô na desvantagem Mano, olha isso Eu comi só um pouquinho Porque é muito doce E eu não gosto de coisa tão doce, sabe? Mano, mas é muito bom Tá bom, quero comer um doce E tenho pelo menos um geladinho O pior é que eu não sei o gosto desse geladinho Sei lá, aparece creme dentro E por volta morango Dá pra ver, ó Que tipo, o meio é um sabor E por volta é tipo um creme de morango Não sei o que é É bom, gostei Meu, estamos aqui no carro Já é final de tarde A gente queria comer alguma coisa doce Pra ficar mais legal, né? Mas mal a Maria sabe Que eu já comi uma coisa doce E não avisei ela Porque tinha um geladinho no freezer E eu comi Mas você não pode comer geladinho Então, por isso que eu comi E não avisei nada, entendeu? Mas o galera viu E aí a gente entrou num consenso De comer o quê? Chocolate Porque comer geladinho Pra mim é bom Porque é congelado Mas se a gente derrete o geladinho Fica aquele gosto de leite Não fica uma coisa muito legal não É um geladinho totalmente quente Entendeu? Fica ruim A gente entrou num consenso De chocolate quente é bom E chocolate frio também é bom Mas aí nutella É verdade Pode congelar a sua Colocar um cubinho É, fica legal pra todo mundo É verdade Então a gente entrou nesse consenso De que chocolate frio é bom Que é chocolate normal O chocolate frio ele é normal E o chocolate quente Não é chocolate quente de bebê, tá? É o chocolate que a gente vai colocar Num copinho, numa vasilha E a gente vai derreter Eu particularmente Prefiro chocolate derretido Sabia? Chocolate comer assim Nossa, é bom demais Mas assim, a nutella Em ambiente Ela é muito boa Só que quando você derrete a nutella Ela já não fica tão legal Você vai botar a nutella no microondas Ela vai ficar tipo Muito mole Fica tipo um liquidozinho Não fica tão legal A gente vai ali no mercadinho A gente não vai no mercado grande Porque toda vez que a gente vai No mercado grande A gente basicamente É expulso do mercado Então a gente vai no mercadinho Aqui mais perto Ver se tá aberto Pra gente conseguir comprar O nosso chocolate Meu Deus O sol tá me cegando aqui A gente acabou de parar Numa bomboniere ali atrás E não tinha chocolate Tinha salgadinho Tinha sorvete Tinha tudo Mas que bomboniere Que não tem chocolate Meu Deus Tinha Mas era tipo O bis É Tipo assim Chocolate desse tamanho Sabe E pra gente derreter o chocolate Parece que quando você derrete Ele fica menor A gente já tem que comprar uns 4 ou 5 Pra Maria comer Porque a Maria é uma draca Então a gente vai procurar Uma barra mesmo De chocolate normal Eu acho que vai ter aqui Numa lojinha Que tem por aqui por cima Vai lá Marie Anne Compre o que você quiser Porque eu vou comer normal Quem vai ter que derreter É você Por que a gente tá fazendo Assim de câmera lenta Que nem dois idiotas Tá vendo Você falou Eu tava assim Ele de câmera lenta Vai câmera lenta Agora igual dois idiotas A gente conseguiu Nosso chocolate aqui Tá É um chocolate de ovo maltino E vai ser metade Pra mim Normal E metade Pra Maria derretido Vai ser dois pedaços E o resto pra mim Tá vendo Eu falo Que essa menina na draca Ela não para de comer Vocês não acreditam em mim Gente É o seguinte A gente foi derreter Só que não ficou totalmente derretido Por conta do ovo maltino E tem um pouco de glucose Ele fica um pouco duro Assim Tá vendo Mas Ai tá querido Minha mão Queimei Mas quando a gente diz A intenção não é comer derretido A intenção é comer quente Um chocolate quente Da Maria já tá aqui Mas pra mim Eu acho gostoso Assim Eu acho que até prefiro Do que o normal Só que dá pra não queimar a boca Porque tá bem quente O meu Chocolate clássico Normal É bom Eu não sei porquê Eu prefiro o normal Você prefere o normal Normal assim Tá aqui Não sei porquê Mas eu gosto muito De chocolate quente Assim sabe Derretido Só que eu acho Que não rende tanto Porque dois morridos Isso aqui Você come legal Quando você derrete Parece que ele diminui Sei lá Mas é isso Então eu tô comendo Meu chocolate aqui Mas mesmo que você Prefira o normal Tá bom Então a gente entrou Num acordo Ela comendo normal É gostoso De chocolate É com chocolate Então a gente entrou Num acordo De sei lá Os dois comerem chocolate Ninguém se ferrar nessa Igual a gente se ferrou Tipo eu me ferrei no almoço Depois ela se ferrou Com o refri Aí agora ninguém se ferrou Então eu comendo chocolate normal E não estamos cumprindo o desafio Porque tem chocolate quente E tem chocolate lá Dei uma cochilada agora Aí a Maria chegou aqui Falando Vamos entrar num acordo Pra janta Aí eu falei Vamos né Porque a gente entrou num acordo Pro chocolate Onde os dois iam se dar bem Ela falou Tá bom Vamos comer pizza E aí Maria Você me fala Aonde que pizza É um acordo bom pra mim Sendo que eu tenho que comer gelada Aí a bateria da câmera acabou Porque na hora que eu acordei Tinha gravado o dia inteiro Já eu tive que deixar carregando E a gente comprou pizza E a questão é a seguinte Minha pizza Não tá gelada Igual tava o hambúrguer Porque o hambúrguer tava fora do freezer Não A gente acabou de comprar Então a da Maria Tá de boa A gente coloca no forno Ela já tá até comendo Eu nem gravei Ela já tá até comendo Queijo derrete Coisinha bonita Coisinha linda É pizza de mussarela Agora um triste Ai meu Deus do céu Eu vou mostrar a minha pra vocês Certo? Se vocês perceberem A minha não tá Mano O lanche tava gelado O seu tá quente Só que o meu lanche tava gelado Isso aqui não tá gelado Isso aqui tá congelado Queijo tá duro A azeitona tá dura Tá tudo duro Meu O meu tá ruim Deixa eu ver Ó o da Maria Eu tô botando no dedo aqui Tá quentinho Pizza tá gostoso Vou dar a primeira mordida O gosto é bom Só que Ah é gelado Não dá Vou cuspir Ó Tive que cuspir Nossa massa crua Mano A Maria tá com vantagem Porque a pizza dela tá boa E a minha pizza tá horrível Gelada Mano Ai ó Tá vendo É inveja Na sua pizza Eu bati o joelho nela Gente eu vou explicar A minha não dá pra comer É impossível É tecnicamente impossível Porque a massa tá crua O queijo tá cru Quem come tudo ganha Tá louco Então eu perdi Maria não dá Posso falar Sente só o cheiro Ó o cheiro de massa crua De pão Não dá Deixa eu ver De pizza boa Pizza quente Pizza normal Vou ter que procurar outra coisa Pra eu jantar Porque a pizza esquece Não vai dar pra mim Já a Maria comeu a pizza toda Em um minuto Tô um minuto gravando aqui Falando da minha pizza ruim Que eu me ferrei Que minha pizza tá gelada E ó Quem não para de comer Maria entra Mas é isso gente Vou ter que procurar mais uma janta Pra mim lá Porque senão vou morrer de fome aqui Basicamente deu erro No final do arquivo Gente Depois da pizza e tudo mais Eu fiquei lá a noite Eu fiquei com muita fome Porque eu não consegui comer a pizza E aí na parte da noite Eu comi um melão Entendeu O arquivo tá aqui no meu notebook Vou mostrar pra vocês Mas eu não tô conseguindo mandar Pro meu editor esse arquivo Não sei porquê Enviou o vídeo inteiro Menos esse último arquivo E a gente não consegue entender o porquê Vou mostrar pra vocês aqui Só uma seninha de eu comendo melão E finalizando o vídeo Como vocês podem ver Aqui na altura Eu não consigo comer a pizza Vai ser melhor Um beijo Tchau